E aí a gente vai agora falar sobre a Rockstar, porque saiu, e assim, a galera do GTA, que acompanha muita gente do GTA de fora, estava enlouquecida, achando que a gente ia ter alguma coisa sobre GTA 6, porque toda vez que tem um relatório financeiro da Take-Two, eles mostram algumas informações e tal. A gente teve uma coisa apenas sobre GTA 6, mas não foi absolutamente nenhuma novidade, só foi uma reiteração de uma informação, mas a gente vai chegar lá. Primeiro, que a gente falou, e a gente já fala que o quanto a Rockstar, ela é além, ela é acima, né? E até o GTA 5, tá? Antes, tá? GTA San Andrés ali. A Rockstar era um... sempre foi um grande fenômeno, o GTA San Andrés foi incrível e tal. Mas o patamar que a Rockstar alcançou pós GTA 5, né, é outro, é outra coisa, e ela se torna uma das que tá no topo de uma maneira que, sinceramente, ela olha pro lado e não vê ninguém. Se você for ver em relação a vendas, o que eles conseguem realizar. Porque foi revelado nesse relatório de vendas, que o GTA 5, ainda, né, esse ano, ultrapassou 200 milhões de unidades vendidas. 200 milhões de unidades vendidas. São pouquíssimos jogos que alcançaram algo nesse gênero. E o Red Dead 2, lançado foi em 2018, né? 2018. Que perdeu pro Garoford. Vendeu 65 milhões de unidades. Isso é... Insano, insano, insano. Os 200 milhões de GTA absurdo é, mas o 65 milhões de Red Dead também. A gente tá falando de um gênero, né, faroeste, que é um gênero meio morto. Esse gênero faroeste, ele tá meio morto, né? E o que a Rockstar conseguiu fazer com ele é assustador, porque se você for pegar o Red Dead 1, né, que é muito grande também, não chegou nem perto dessas vendas. Nem perto. Até hoje. E é um jogo que não tem online, né? Ele tem, mas é um fracasso. Online não sustentou o Red Dead que nem sustentou o GTA Online. E aí eles também revelaram, e esse número é insano, porque teve aí o lançamento do GTA Trilogy, teve outros lançamentos do GTA San Andrés pra celular, não sei o quê. Eles fizeram um compilado das vendas do GTA e a marca das vendas da franquia GTA, tá? Cadê? Eu tenho aqui o número. Chegou a 430 milhões de jogos vendidos. Quase meio bilhão. E aí somando com o Red Dead, a Rockstar conseguiu em duas franquias meio bilhão de unidades vendidas. Quem que tem esse número? Nem o Minecraft, né? Que é um Minecraft gigante. Não, nem o Minecraft. Talvez a única empresa que tem um número desse é a Nintendo com o Mario. É, se somar todos os Marios, talvez. Só o Mario Kart é 80 milhões. Pois é. Então assim, a gente tá falando de números que a Nintendo... Aham. Mas até para a Nintendo, 200 milhões de unidades, 65 milhões, até para a Nintendo é difícil fazer, pô. Sim. O Zelda não fez isso. Não. Eu acho que o Mario Kart é o único que chegou nisso aí. Eu acho que é. Chegou em 65, tá? Não, o Mario Kart 8 tem 80 milhões, 70 milhões. Se for somar as versões Wii U e Switch, com certeza vai. Se você somar todos os Mario Kart, eu acho que é mais de 200 milhões. Mas só o Mario Kart 8, ele vendeu... Então assim, é aquela parada. É insano, é insano. O que o GTA... E aí tem uma outra coisa, tá? Porque o GTA chega nesse número, né? O GTA e o Red Dead, vamos botar assim, a Rockstar, chega nesse tamanho, nesse patamar. Tá imbicado aí o GTA 6, que vai ser o maior lançamento de todos os tempos de um jogo de videogame, depende da qualidade, tá? Mas vai ser o maior lançamento de qualquer coisa de jogo de videogame de todos os tempos. Quissá, será o maior lançamento de um produto de entretenimento. Porque quando o GTA 5 saiu, ele bateu recordes de produto de entretenimento, além do videogame, né? E a gente vai... A Rockstar tá num nível, né, do que ela consegue realizar, porque isso não é um acidente. A Rockstar tá num nível tão grande que ela... Ninguém nem tenta mais competir, pô. Isso que é sinistro. Porque quando o GTA San Andreas passou... Pelo contrário, eles ficam hypados também, né? Não, quando o GTA 3 saiu, né? E a Rockstar revolucionou tudo com o mundo aberto, e aí tiveram 11 milhões de jogos muito abertos, teve o GTA San Andreas, e aí antes o GTA... GTA 4, e aí começou uma infinidade de gente querendo copiar GTA. Simplesmente 100% deles foram pro caralho, e só sobrou o GTA, pô. Ninguém nem tenta, irmão. Mas competir... Jogo de faroeste... A Rockstar matou esse gênero quando fez o Red Dead 1, que acabou, ninguém conseguiu competir, fazer nada parecido. Nem tentavam, nem tentavam. A Red Dead 2 foi pra afundar mais ainda, não tem, cara. Esse gênero tá morto, ninguém tenta. Você tem uma ideia do tamanho dessa porra, dessa empresa, o que eles conseguiram realizar? E aí mostra aqui que os caras venderam meio bilhão de jogos, pô. E tudo isso com o que, eu dava? Qualidade. É, qualidade. É a junção de muita coisa, realmente. Mas é uma porra de uma empresa especial, pô. Não tem o que falar. Ó, quando a gente fala de Rockstar aqui, às vezes a gente coloca a empresa e parece que é... Ah, é chupação de saco e tal. Não, são fatos. São números. Né? Então, vira e mexe, a gente tem discussões com a galera do chat, vocês discutem entre si. A grande realidade, cara, doa quem doer, aceite ou não você aí. Eu sei que a galera gosta de outros gêneros, né? O Fênix acabou de falar aqui, que gosta de Half-Life, pra ele é o GTA dele, tá tudo bem com isso. Só que tem coisas que são factuais, são números. A grande verdade é que hoje, nos últimos anos, poucas franquias se sentam à mesa com o GTA. E vai continuar sendo assim. É por isso que às vezes a gente tá aqui empolgado falando do lançamento de GTA 6 e pra algumas pessoas parece, nossa, é o centro do mundo. E de certa forma é. De videogame é, pô. Não tem como você fugir. Eu sei que vai ter a franquia que você gosta e tal, talvez você não seja tão fã e ver as pessoas falando de uma franquia que você não gosta, seja até irritante. Mas a verdade é que não só a Rockstar, mas o GTA em si, ele é muito maior do que quase tudo de franquia de jogo. E a gente não tá falando de brincadeira. É verdade, gente, tá aí. E, então, tem uma coisa também, né, que a galera fala, nossa, eu tava conversando ontem, eu recebi o Sun and Play ontem, que é um dos caras aí pica, de GTA também. Aí eu falei pra ele o seguinte, eu falei, cara, puxa, vou fazer a Rockstar Metafranquia nova. Nossa, é, eles fizeram, né, o Elenoir, eu acho que foi a última. Mas eu acho que não foi o Rockstar que fez, né, foi o outro estúdio. Não foi? Você lembra, Micali? Você lembra, Micali? O Elenoir é da Rockstar? O Elenoir, sim, sim. É, né? Não, foi publicado pela Rockstar, o Rockstar que fez? Sim, sim. Ah, tá. É que foi um outro estúdio. Então, só pra concluir, rapaziada, eu não estou dizendo que o GTA é maior do que todos os jogos, eu tô dizendo que poucos se sentam à mesa em relação ao que a Rockstar faz com a franquia, né? Claro que a gente tem outros grandes jogos, como o Minecraft, como vários outros jogos, mas é muito grande. E não é que, ah, é porque é fã. Claro que eu sou fã. Pra mim, o GTA, pra mim, é muito diferente do que é pra muita gente. Mudou a minha vida, nossa vida, mudou. Ele tem vários pontos, fatores emocionais. Mas quando a gente fala aqui que, por exemplo, quando vem lá o cara e dá aquele gancho de que, ah, vamos revolucionar a parada. Se é qualquer outro, eu vou desconfiar. A Rockstar, eu paro e penso. Eu falo, peraí, se tem alguém que pode fazer, são esses caras. GTA 6 pode ser um lixo, claro que pode. Sim. Pode. 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 Mas aí é tudo isso que eu tô falando. Mas se for também, vai quebrar a indústria, cara. Não, é, pois é. Vai ser. Porque é um negócio muito grande. Claro, vai ser. É interessante como muitas empresas estão confiando que ele vai dar um up na indústria, né? Cara, eu acho que o GTA 6 é tão grande que todas as empresas, as outras indústrias, querem que eles sejam um sucesso. Entendeu? Todo mundo quer ir. Tá nesse nível, é. Porque a Xbox quer, a Playstation quer muito, porque pra eles vai vender muito, a Ubisoft, né? Porque traz mais olhos pra indústria de games, porque ele é muito mainstream, entendeu? Ele rompe a barreira do game. Todo mundo no mundo vai saber sobre esse jogo. Totalmente, totalmente, totalmente. Então é muito grande e torcer pra mais uma vez a Rockstar inovar, e eu acho que ela vai, e eu não acho que ela vai, é chismos, tá? Chismos. Não acho que ela vai impressionar ou realmente fazer uma grande evolução, aquele mindset em relação a gráficos, não. Eu acho que teremos gráficos bonitos. Eu acho que serão outros componentes, como a interação com o mundo, o quanto ele é vivo, o quanto você vai poder acessar. A densidade nele, é. A densidade de pedestre, de animais, de vírus. Entrar nos lugares. Acesso a locais, sabe? Eu acho que é aí que ela vai impressionar, nas mecânicas. Eu tava discutindo com o Sunnyplay, a parada de... E o Zero também. No Red Dead, por exemplo, é uma coisa que já tem no Red Dead. Você não abre a roda de armas lá, escolhe a que você quer. Você tem os coldes, algumas você deixa no cavalo, então trazer uma parada um pouco mais real, de repente guardar no porta-mala do carro, igual faz Jim Winchester. Sei lá, coisas mínimas, mas que vá trazer uma imersão de realismo. Acho que é aí que ela pode também dar essa guinada no GTA em si, sabe? Então tem outras coisas que eu acho que ela vai revolucionar. O que pode deixar muita gente triste é na história do jogo. Talvez vá pra um lado, vá pro outro, mas no que se trata estruturalmente de um GTA, eu acho que ali eles podem inovar. E a grande expectativa é pro online também, que é onde a Tech 2 tá muito forte nisso aí. E sim, se o GTA tá vendendo tudo até hoje, é por causa do online. Então vamos ver o que eles vão fazer e... Inclusive, parabéns pelo programa sobre GTA que vocês fizeram ontem lá no Crossão. Não, se vocês não viram, vá lá no canal do Cross. Como é o canal, o Cross? Boa, programa do Cross, cara. Vai lá, assista aí numa galera legal lá. Sim. E a gente fez um programa especial de GTA, né? Só sobre GTA. GTA 6, o futuro da franquia. Vamos repetir ainda, teve o de cartinhas também. Cartinhas. Tá muito legal, tá? Então... Bom, e aí, a única... Eu fico muito feliz que a gente teve um Flow Game News, que teve Half-Life 3 e GTA 6. Aí, ó, isso é incrível. Olha aí, o oficial. Você vai na boa. Finalmente, a gente tá passando o tempo aqui. E vai melhorar, porque vamos ter lançamentos finalmente. Vai ter o Black Myth e o Star Wars em breve. Nossa mesmo, né? Vai ter gameplay do Black Myth e do Star Wars. Opa, do Star Wars também. Vai ter a sequência no dia 6 de setembro. Astrobot, cara. Ah, já agora, 6 de setembro? Eu tinha até esquecido desse jogo. Nem sabia. Mas eu quero jogar também, eu quero jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar o Pelopo Micali. Porque é um sentimento genuíno. É, é. O cara realmente, ele tá muito animado com o Astrobot. Cara, eu sou o cara que tá aqui defendendo a palavra do Astrobot, cara. Eu sou eu, cara. Falei, pô. Foi publicado o Rockstar. Ah, eu falei isso? Não, não. Não, mas é que, sim. É que eles emprestaram parte da equipe da Rockstar pra participar do desenvolvimento. Mas é estúdio de assinatura, eles emprestaram parte do time. Mas é realmente, foi a distribuição. E aí, a única. O jogo deles, não é mesmo? A nova IP é o Red Dead 1. Não é? Nova IP. Não, porque o Red Dead 1 nem era nova. Porque veio do Red Dead Revolver. Ah, é verdade. Que era de outro estúdio que não era deles, né? Eles compraram. E agora o Max Payne também é da Rockstar, né? O Max Payne pertenceu depois. A nova IP que ia vir foi cancelada. Chamava Agent. A seu jogo exclusivo é o Play 3. Ah, eu lembro disso. E aí foi cancelado. Agent. Tem um jogo que pouca gente fala da Rockstar, que foi proibido, chamado Manhunt. Ah, o Manhunt. Não, cara, aí tinham vários jogos que não dava. Esse jogo, não, esse, assim, o Bully, eu ainda tenho uma fagulha de esperança. Por mais que seja muito difícil nos dias de hoje. Não foi remaster, foi um port. Ah, não, é um port. É. Agora, o Manhunt não dá. Cara, eu acho o Manhunt. Não, 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 o outro que eu joguei na época também, lá, antigo, que isso não dá pra trazer, nem da gráfica, que chama State of Emergency. Que era um, você era um maníaco que você entrava num shopping e matava geral. Assim. Com um jogo chamado também dá. Tipo, de graça, era um bagulho de graça. Não sei se você já tocou. Chama-se Hatred. Tô ligado, também é as pegadas aí, de maluquice. Você chega na vizinhança, você vai matando geral, porque você quer matar os outros. A manhã tá lá comendo um bife, você chega com um fuzil, e valeu, e é isso. É isso. Cara, eu acho o Manhunt mais pesado que Bully. É pesadíssimo. Não, não, não. O Bully é só do Bully. É que o Bully tem um assassinato psicológico. Mas não tem assassinato. Não, não, não. Não morre no Bully, pô. O Manhunt é uma realidade. Não, não, tá louco. É um reality show, aliás, que eles fazem ali. É um reality show. É muito louco. Ó, o Pedro Lucas mandou 5 reais. Mano, depois de muito tempo, comprei o Rock of Dragons por R$139,90 na loja do Xbox. pra poder virar lufa-lufa. Caraca, você quer ser lufa-lufa, Pedro? Eu já era um reality show. Porque eu já era um reality show. Porque eu já era um reality show. É um reality show. Obrigado.